Agora vamos para Paranaíba, porque é um trabalho em conjunto da DAN, a Delegacia da Mulher de Paranaíba, e também em parceria com a polícia de Mato Grosso, conseguiu prender um estuprador, um idoso que estuprou menores. Vamos ver. Caramba! Olá, Rude! Olá a todos que nos acompanham! Na tarde da última sexta-feira, dia 4, policiais civis de Jauru, Mato Grosso, deram cumprimento a dois mandatos de prisão preventivo expedidos a um homem de 61 anos. O idoso, o qual é pescador, foi localizado em um rancho na zona rural de Figueirópolis do Oeste, Mato Grosso, e estava foragido há mais de seis anos. A localização do idoso foi possível após meses de investigação, que mesclou trabalho de campo e inteligência policial de policiais civis da DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, aqui de Paranaíba, os quais estavam no encalço do idoso para dar cumprimento aos mandados de prisão suplicitados, expedido pelo Poder Judiciário, aqui de Paranaíba. O homem havia sido denunciado por ter, em tese, em 2013, em uma ilha na zona rural de Paranaíba, praticado o ato libidinoso, sexo anal e oral contra um menino de 10 anos de idade. Há também outra ação penal em andamento em que o idoso foi denunciado por prática de atos libidinoso consistentes também em sexo anal e oral em desfavor de um menino de 7 anos de idade na época do fato, em 2016. Agora já está aí a disposição da Justiça. A justiça é a disposição da Justiça.